Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, olha só o vídeo de hoje, vai ser, ó, recheado de novidades, só coisa boa pra vocês, né? Vocês sabem, né, que todo dia eu posto coisa boa, né? Só que esse é especial. Olha o saco de milho aqui e adivinha que a Lucinha vai aprontar? Vocês vão ficar conectado aí, porque, meus amores, vai ser o arraiá da Lucinha Rocha, e a Lucinha tá muito feliz, meus amores, e é isso aí, agora vamos descascar todo esse milho com a Lucinha? Olha aqui, ó, já tirei aqui a quantidade de milho, e são os milhos gigantes, gente, olha, ó, só enorme, né? Ó, já separei aqui, ó, que eu vou descascar, olha só, ó, tudo espiga bonita, né, ó, tudo grande, ó, olha só. A gente pagou 10 reais nesse saco de milho, gente, né? Vamos ver agora que a gente vai descascar, vamos ver como é que tá o milho, né? Vou precisar de umas palhas aqui, porque eu vou fazer um bolo, gente, para e pensar na gostosura, não vou falar nada, hein, porque vocês têm que assistir o vídeo aí para vocês verem a surpresa que vai ter, gente, eu acredito que vai ter alguém que vai chorar e muito nesse vídeo hoje, tá? Eu tenho certeza disso, olha só, eita nós, as gostosuras aqui, e a Lucinha agora vai descascar, tá bom? Tudo isso, daqui a pouco voltamos, se Deus quiser. Olha, meus amores, quem tá aqui, vocês viram aí no vídeo de ontem, né? É, o vídeo que eu postei ontem aí do estrogonofe do Lourinho, e ele tá me ajudando aqui, ó, na nossa festinha Julina, né, Lourinho? Vai ser o arraiá da Lucinha Rocha, não é isso? É isso, com certeza. Eita nós, e ele tá aqui, ó, tirando as palhinhas aqui, ó, para a Lucinha, olha só. Aquela ali já é da papo manha, né? É, isso, meus amores, a gente vai fazer comidinha. É, aqui, ó, papo manha, agora eu vou mostrar para vocês os milhos ali, ó, só aqui, ó, o Lourinho já tirou toda a casca, rapaz, o homem gosta de trabalhar. Olha, meus amores, os milhos, esse é o milho que a gente encontrou aqui, ó, tá bonito, né, para fazer bolo. Vamos ver se vai dar para a gente assar, né? Eu tô achando ele meio enrugadinho, ó, né, Lourinho? Mas a gente vai ver aí, vamos pegar uns aí, vamos separar uns melhorzinhos. Então, meus amores, aqui é o milho, ó, né, o Lourinho gosta de trabalhar, gente, chega aqui ele não para, olha só, já descascou todo o milho, saco de milho que eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo. Tem uns milho que tá bom, né? A gente vai separar esses assim, né, Lourinho, para assar, ó. É. Ele tá com um caroço bom, né? Agora tem uns que não tá, gente, esse tá meio enrugado, ó, mas tá um milho bonito, né? Ó, esse também tá bom passar, ó. Né, Lourinho? É. E é isso aí, meus amores, olha, tá aqui o milho aqui, daqui a pouco a gente vai começar a cortar esse milho, passar no liquidificador, para fazer nossos bolos, nossas canjicas, nossas pulmões, né, Lourinho? É sim, Lourinho. É isso aí, rapaz. E o saco de palha, ó. Ó aqui, ó, vou mostrar para vocês aí, ó. Ó o tamanho de saco aí, ó, de palha. É uma bacia. É, vou mostrar outra bacia, gente. O milho só deu isso aqui, ó, mas as palhas, né, Lourinho? Olha aí, ó, palha aqui, ó, todo lugar tem palha. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Ó aqui, ó, outra bacia de palha. Tá vendo? Eita, Lourinho aqui tá colocando mais palha, ó. Aí, ó. É, as palhinhas que ele tirou, né, para a gente fazer nossas pulmonhas. E eu vou fazer um bolo, gente, daqueles, subir na parede. Você fica conectadinho aí, não sai daí, viu, que tem surpresa. Surpresa aí no Arraial da Lucinha Rocha, hein, gente? Voltando aqui, ó. Preparei aqui, aqui, seis milhos, para mim tá fazendo o meu bolo, né? Vou usar três espigas aqui, fresquinha. Vou tá usando aqui, ó, duas colheres bem generosas de manteiga ou margarina, da sua preferência. Três ovos inteiros. Vou usar aqui, ó, um leite moço, eu uso também da sua preferência. Três colheres de parmesão, né, que é o queijo ralado. E aqui, ó, é, também tem meia xícara de leite, certo? E aí, esses são os ingredientes, meus amores, que eu vou usar no meu bolo. Fique conectado aí, que vocês vão se apaixonar pelo bolo. Pensa numa gostosura. Minhas seis espigas de milho cortadinhas. A Lucinha agora tá catando aqui os pelinhos, porque eu já tirei vários pelinhos, ó. Aqui, ó, tá seis espigas, né? Sabugo, né? Aqui já se chama sabugo, porque os milhos já tá aqui. Então, é, tô dando uma viradinha aqui, ó, pra tirar os pelinhos que ficou, gente. Juro que eu tentei tirar o máximo que eu pude, né, quando tava na espiga. Aí, quando você começa a cortar, começa a aparecer mais, né? Mais, mais que nem minha mãe falava, isso aqui é a vitamina do milho. Minha mãe sempre falava isso. E é isso aí. Mas o que acontece? Não tem segredo, gente. Eu não vou mostrar pra vocês batendo aqui o milho, porque eu já tenho aí no canal, né, batendo o bolo de milho verde, certo? Então, mas essa aqui não tem segredo. Eu vou falar pra vocês aqui, ó, que eu vou tá fazendo agora. Eu vou bater no liquidificador as seis espigas de milho, né, que tá aqui os grãos dos milhos. Vou bater tudo junto, ó. Aqui, é, três colheres do queijo parmesão, é, meia xícara de leite, meia de manteiga, é, três ovos, né, que na verdade aqui é duas colheres de manteiga e um leite moça. Então, eu vou juntar tudo isso no liquidificador. Aí, na hora da montagem do bolo, meus amores, eu volto aqui pra mostrar pra vocês as lindezas aí, tá bom? E é isso aí, até daqui a pouco. Olha, meus amores, lenha aqui, ó. Eita, a Lucinha tá toda feliz. Olha só, conseguiu lenha, gente. Agora, adivinha pra que é essa lenha? Olha só, pra que é essa lenha. Olha aqui, meus amores, foguinho de lenha hoje. Pra fazer o que aí, Lourinho, esse foguinho? Aqui nós vamos cozinhar o milho, né? Cozinhar o milho, né? Açar milho. Açar milho, gente, olha aí, ó. É, o Lourinho que tá comandando foguinho aqui, ó. Pela primeira vez a gente vai queimar uma lenha, gente. Eita, nós. E a Lucinha tá toda feliz aqui, ó, com o fogo dela. Vai cozinhar o milho e vai assar milho. E o Lourinho que vai, ó, pilotar aqui esse fogão aqui, gente. Olha, meus amores, esse é o processo aqui, ó. Eu sei que as palhinhas, tá? Com a pra toalha, assim, ó. Né? Vocês viram que eu pus ela no fogo. E agora, a gente faz isso aqui, ó. Você vai arrumando aqui, ó, suas palhinhas. Tá? Tudo bonitinho aqui. Certo? Ó, que lindeza da natureza que fica. Né, Saavedra? É. Olha só a gostosura. Olha, gente. Mostra aqui dentro, Saavedra, por favor. Você vai intercalando aqui, ó. Um em cima da outra, assim, ó. Tá? Dá uma viradinha aqui. Né? Oi, meu amor. Olha a máscara do amor. Então, meus amores, esse é o processo, ó. Tá? Sem segredo, você vai colocando suas palhinhas todas aqui. E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, né? Olha aqui, meus amores, ó. Ó. Uou! Ó, delícia, meus amores. Tá vendo que vocês viram, ó? Eu forrei, ó. Toda a palhinha, né? E agora, vou colocar aqui, ó. Olha só. Toda essa gostosura aqui. Certo? Olha só, meus amores. Eita, nós. Olha só. Lucinha soltou tudo aqui, ó. Pensa num bolo gostoso que vai ficar esse trem. Ó. E é isso aí, gente. Esse é o segredinho da Lucinha aí, ó. Bolinho feito aqui, ó. Na palhinha de milho, gente. Olha a lindeza aí, ó. Eita, que coisa mais linda, né? E agora a Lucinha vai fazer o quê, meus amores? Vai levar essa gostosura aqui, ó. Pro forno. Tá? Meu forno já tá ali. Aquecendo ali a 180 graus. Olha só. Ó. As palhinhas. Certo? Tudo bonitinho. E agora, vamos de forno? Agora, eu vou levar essa gostosura pro forno, meus amores. E é isso aí. Olha só, meus amores. O foguinho aqui é todo vapor, né, Severo? Isso. Olha só. Eita, mãe. Oi, meu amor. E olha quem tá aqui. Ó. Assoprando fogo. Ó. Olha lá. O lourinho agora vai pôr o milho aqui no fogo, gente. Isso aí, vamos lá, né? Olha lá. O lourinho que vai cozinhar o milho. Pôs no fogo, né, lourinho? Olha aí, ó. Milho a todo vapor. Vai fechar a panelinha. Olha lá. Eita, que fogo lindo. Olha, Manoeli. Eita. Olha o foguinho. Vai cozinhar o milho. Olha aqui pra mamãe. Dá beijo, né, mamãe? Beija. O Severo vai pôr aqui, meus amores. Olha as palhas da pamãe, né, Severo? Isso. Aqui. Olha o Severo tá pôndo as palhas da banana aí, ó. Eita. Da banana não, do milho, né, Severo? A pamãe é comigo hoje. Olha como ele tá chique hoje, gente. Olha aí, ó. É. Olha a camisa do homem. Tá parecendo tiririca. O tiririca coloca uns negócios rosa na roupa. Pronto. Aqui eu coloco. Eu coloco essas palhas. O falcão, ué, tá parecendo mais um falcão mesmo, ó. Eu coloco essas palhas aqui, que é pra palha ficar molinha. Que é pra, na hora de dobrar a pamãe, ficar... Ficar no... Ficar bem facinho de dobrar. Olha, meus amores, que lindo. Lourinho, que fogo é esse? Lourinho, olha o fogo. Ficou bom. Deixa eu ver aqui. Meus amores, o negócio tá bom aqui. Olha. Peraí, ó. Isso aqui é quem dá um limite no fogo, ó. Ó. Eita, que fogo bom que tá isso aqui. Hoje o milho, hoje o arraial vai ser bom, hein? Pensa no arraial hoje aqui, meus amores. Agora que a palha fica bem molinha. Agora aqui, meus amores, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Que eu vou fazer aqui o meu brigadeiro, certo? Olha. Ó. E tá uma correria aqui, gente. Eu tô sem a linda. A linda saiu, foi trabalhar. E eu tô só aqui. Só não, né? Tô com o Severo e tô com o meu irmão. A gente tá aqui. Mas cada um tá fazendo uma receita. O Severo vai fazendo a pomonha. Eu tô fazendo aqui o brigadeiro. E o... Ovo, né, Severo? É. E a canjica. E o Severo vai fazer a pomonha. E o lourinho e o milho, gente. Certo? E é isso aí. Tá uma correria boa aqui. E agora eu vou mexer aqui, ó. Sem parar, tá? Pra esse brigadeiro aqui ficar gostoso. Tá bom? E quando ele estiver quase no ponto, meus amores, eu volto mostrando pra vocês de pertinho. Certo? Porque vocês veem que eu tô gravando, mexendo. E tá uma correria aqui hoje. Porque hoje é o Arraia da Lucinha. Para e pensa o Arraia da Lucinha hoje, meus amores. Fica conectado aí que vocês vão, ó. Se apaixonar. Porque vai ser divino. Tá bom? E tem uma surpresa daquelas que vocês nem imaginam. Vocês vão ficar passadas, meus amores. E é isso aí. Continue no vídeo. Não saia daí pra vocês não perder nada, tá, meus amores? Brigadeiro pronto, ó. Deslizou da panela. Tá, ó. Num grau. Aqui, ó. Vocês me perdoem, tá? Essa filmagem fica boa. Olha só. Tá vendo? Brigadeiro pronto, tá? Agora a Lucinha vai colocar ele aqui no recipiente. E vai passar um papelzinho firme por cima, tá? Pra ele não ficar ressecado, gente. Agora eu vou deixar aqui, ó. Pra esfriar, tá? Pra daqui a pouco a gente enrolar. Ele fica bem firme, ó. Nosso brigadeiro aí de milho verde. Tá bom? Vou colocar agora aqui um papel filme, né? Pra porque eu gosto de colocar o papel filme pra não ressecar a massa. Aqui está o Severo, ó. Cortando aqui pra fazer a pomanha, Severo? É, aqui é a pomanha. Aqui, ó. Pus um saquinho plástico, tá vendo? Que tem que ficar assim pra não ficar ressecado o nosso brigadeiro. Eu já cortei sete espigas, ó. Sete, né, Severo? Olha como o Severo tá bonito, gente. Tá todo elegante aí, ó. É. Rico de São João. É. É a festa junina da Lucinha, né, Severo? É. Festa junina da Lucinha Rocha, gente. Pensa na festa que vai ser hoje. Acho que tá bom a confira, tá vendo? É, aí, ó. Esse milho aqui, ó. Quem queria é gado, não joga fora, não. Sabugo, né? É. Aqui já dá, né, ó. É. Aí agora o Severo vai fazer o quê, gente? Ele vai dar uma catadinha aqui, ó. Por quê? Eu tiro esses pilhos aqui. É, porque ele já catou bastante. Mas quando a gente corta o milho, aparece, né, Severo? É. Meu tiro, tudinho. É isso aí. Então, eu vou fazer com margarina. Tá, meus amores? Ali ele tá com sete milho. Sete milho tirado da... Nessa porção aqui de milho, eu vou colocar... Eu vou colocar uma... Três colheres de margarina. Pra essa porção toda. Vou bater no liquidificador, né? E vou colocar açúcar, né? É. Açúcar. E pronto. E tem coco, né? Tem. Então, eu vou colocar coco também. É isso aí, meus amores. Daqui a pouco a gente... Mas se não tiver coco, fica bom também, viu? Sem coco. É. Daqui a pouco a gente volta. Um aninho. É, assando milhinho. E o cheiro, Loura, que tá? Tá, cheirinho bom. Eita, que cheirinho bom. Ó, nossa. Gente, depois de vinte e dois anos, a Lucinha vai comer milho assado. Porque o tempo que eu moro aqui em São Paulo, você é... Nunca comi o milho assado. Só cozido, né? Só cozido, gente. Olha. E ali tá, ó. A todo vapor o nosso milho, né, Loura? Eita lá. Rapaz! Brinca com o meu fogão aí, ó. Você é velho que eu queria dar no fogão. Como assim? Gente, quase que eu entrava em depressão quando ele falou que ia vender no fogão. Doar. Filma lá dentro das brasas, pessoalmente. Olha, que coisa mais linda. Eita, que da hora, né, Loura? Rapaz, o bicho é bom. Olha o milho, gente. Quando a Lina chegar, hein? Vai se acabar. Ela nunca viu um milho assado. Não, nunca viu. Tadinha do meu neném, gente. Nunca vi um milho assado assim. Que pena que ela não tá, né? Ela vai chegar às seis horas. Seis horas. Só tá pouco do hora. Não, seis horas, ela falou. Gente, ela foi trabalhar hoje. Olha que fogo lindo. Bem-se a Deus. Com o papai disso aí, é bom, né? Olha, gente. Isso aí foi obra do Lourinho e do Severo. Eles dois que fizeram aí. Né, Lourinho? É sim, com certeza. Aqui, ó. Tá comandando aí no milhinho. É fogão, é churrasqueira. E dá pra fazer de tudo. De tudo. Assar carninha, fazer um feijãozinho, macaxeira, tudo, né, Loura? É universal aqui. É. Faz de tudo um pouco, né? Tô, com certeza. É isso aí, gente. Olha lá. Eita, nós. A Lucinha tá toda feliz aqui. E o Severo tá aqui. Gente, olha a bagunça que tá aqui. O coco pra mim. Hoje é só correria, ó. Aqui, ó. Quer mostrar pro pessoal? Ó. A pomoé, né, Severo? É. Faço sem coco, mas hoje eu vou colocar coco. Ele vai colocar pouco. Depois pra vocês. Ó. Uma quantidade aí. Vou colocar aqui mais ou menos uma. Duas colheres? É, tem... Ó, tem... Foi oito milho, tá? Achei pouco, coloquei mais um. Ah, é? É. Oito milho. Pelo jeito que você colocou, deu umas três colheres de... É, isso. Aproximadamente três colheres de coco. Eu faço sem coco, mas o pessoal fala que um coco é bom. O meu amigo fala que um coco é bom, eu vou fazer com coco. Com coco, né? Então, eu coloquei aqui mais ou menos três colheres de coco ralado. Isso. Coloquei três colheres de margarina. E de açúcar. Eu coloquei oito colheres, porque ficou a gosto. Aham. Ficou a gosto. Então, às vezes o milho não é muito doce, aí não ficou. É. É bom a gente provar antes de... Isso mesmo, gente. É. E é isso aí. Vou dar uma batidinha e já vou mostrar pra vocês. Já colocando na palha. Tá bom? Agora a Lucinha vai fazer o quê? Enquanto a minha massa descansa aqui, ó. O meu brigadeiro, né? Tá descansando pra depois ser enroladinho. A Lucinha tá com três maçãs aqui, ó. Ela vai fazer o quê? A maçã do amor, gente. Adivinha com o que ela vai fazer? Ó aqui, ó. Tangue, gente. Ó. É de morango. Dois saquinhos. Já coloquei aqui. Aí eu vou tá colocando aqui seis colheres de água, tá? Seis colherzinhas só de água. Aqui eu tô com meus palitinhos aqui, ó. Pra minha maçãzinha. Que é aqueles palitinhos de picolé, ó. Certo? Então agora eu vou colocar aqui, meus amores. Seis colheres de água, certo? E fazer as minhas maçãs. Fica aí acompanhando aí que vocês vão se apaixonar com essa maçã do amor, gente. Ela é deliciosa. Aqui, meus amores. Eu não coloquei seis colheres de água, não, ó. Coloquei só quatro. Tá? Em dois pacotinhos de gelatina. De morango. E agora eu vou deixar ela descansar um pouco aqui. Uns dez... Uns quinze minutinhos, tá? E depois eu vou levar pro micro-onda. Certo? Pra ela tá derretendo aqui. Pra ela não ficar com esses gruminhos assim, ó. Tá vendo, ó? De açúcar, ó. Certo? E agora é isso aí, gente. Vou deixar ela descansar e já volto, tá? Enquanto isso, vou deixar ela reservada aqui. E vou tá tirando aqui, meus amores, o talinho aqui, ó. Tá? Minha maçã é muito importante você tirar o talinho. Certo? Você gira assim que o talinho sai, tá? Eu vou tirar aqui e vou colocar os palitinhos e já volto. Ó, meus amores. Já tirei de duas aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito fácil de tirar. Só pegar aqui e gira assim, ó. Eu vou fazer, meus amores, essa maçã do amor só com três. Certo? Aqui, ó. Você vai pegar o seu palitinho de sorvete, né, Severo? Isso. E vai enfiar aqui, ó. Picolé. Isso, picolé. Não tem segredo, ó. Tá vendo, ó? Sua maçãzinha do amor, gente. Vou fazer aqui uma pra Emanuele, outra pra Aline e a outra pra quem, Severo? Você. Gente, só tem três maçãs. Como eu falei pra vocês, eu só faço receitinha com o que eu tenho na minha casa. Então, hoje, só me restou três maçãs. Então, ó. Vou fazer aqui, ó. As três maçãzinhas. Essa também é tortinha, ó. Bichinho, tá só de, Severo? Ah, é essa mesmo, normal. Não tem problema, né? Toda maçã, é essa. Olha isso, meus amores. Que coisa mais linda da natureza. Agora, a Lucinha vai deixar descansar mais um pouco pra levar pro micro-ondas aqui essa misturinha. E já volto mostrando pra vocês, tá? É decorando ela, tá bom? É, vou deixar aqui descansar, tá? Até esfriar. Pra eu enrolar aqui os meus... É a minha maçã. O passo é esse. Aí, faz uma caixinha aqui, ó. Faz uma... Tá vendo? Pega uma folha bem boa. Faz aqui, ó. Dobra aqui. Pronto, ó. Como o milho não era tão grande, ele não vai dar uma espirinha muito grande, não. Mas, ó. Fez a caixinha aqui. Aí, pega a massa aqui, ó. Tem que dar vários jeitos de colocar a massa, ó. Vai cair no chão. Vai cair, né? Então, como a massa tá meio dura, a gente coloca com a... Com a colherzinha aqui dentro, ó. Coloca a massa com a colher. E é isso aí, gente. O Severo, ele é fera na palmanha. A palmanha dele é delicioso. Vai dar várias palmanhas pequenas, viu? Porque as palhas são pequenas. É, gente. Só que o milho era bonitinho. Pronto. Já encheu, tá vendo, ó? Já encheu. Quem quiser colocar um queijinho aqui dentro, ó. Mas não tem queijo aqui em casa agora, senão ele ia colocar. É. Enfim o queijo aqui dentro, ó. E... Pronto. Agora, o que vai fazer? Pegar uma palhinha aqui. Aí, já vira ela pra frente, a parte... Aqui, já vira pra frente e coloca a palha aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa posição. A parte grande pra baixo. Aqui. Agora abraçou a palmanha todinha aqui, ó. Pronto. Aqui. E... Fechou. Fechou. E amarrou. Agora... Passou. Passou o cordão. Pode passar. Isso. Isso. O Lourenho tá aqui passando o cordão, gente. Isso. Pronto. Virou. Virou. Já amarrou. Pronto. Já pode amarrar. Só pôr na panela. Isso. Agora já tá aqui panela. Pode mudar. E é isso aí, gente. Eles vão amarrando aqui. Daqui a pouco eu volto, tá? Olha, meus amores. Minhas maçãs do amor ali, ó. Ó. Só tô com um aqui agora. Olha só. Você vai melecando ela assim, ó. Ó. Passando ela. Né, Severo? É. Olha só. Pega uma colherzinha e vai, ó. Jogando. Manu! E vai, ó. Passando ela todinha. Sem segredo, gente. Vocês viram ali, ó. Ó que lindeza ali, ó. Meu brigadeiro continua ali, ó. Esfriando. Ó. E é isso aí, gente. Só, meus amores, aqui as maçãs do amor. Coloquei ela no papel manteiga, né? Tem que pôr. Meu brigadeiro agora eu vou enrolar. Os meninos estão aqui, ó. Tudo aqui. Estão na palmonha aí, ó. Severo ali, ó. Tudo bonitão, né, Severo? Ó. É, gente. O lourinho tá aqui enrolando. Pô, amanhã já no fogo aqui, ó. O arraia da Lucinha hoje vai ser, ó. Só as delícias, né, louro? Só. Ó lá o lourinho aí, ó. Aqui nas palmonas. Só nas palmonas. Olha, meus amores. Eita, que perfume que tá o milho, ó. Eu gosto quando ele tá assim, bem assadinho assim, ó. Olha como é que tá aqui, ó. A todo vapor, hein, louro milho, hein? Epa, daqui a pouco já tá pronto, hein? Quase pronto. Vai cair, né, Doutor? Quase pronto, olha. Agora aqui. E aqui continua. E aqui a palmonha. Olha a palmonha. Colocava também aqui no fogão. É, o Severo tirou do fogo aqui. É, aqui, ó. Pergunta. Porque ele foi colocar mais, gente. Ele tava aqui no fogo, ele tirou. Foi lá pegar mais. Colocou mais e já voltou aqui depois de volta. Aí, então, milho pra palmonha. E aqui milho assando, ó. Olha só. Eita, que gostosura, né, Lourinho? É, sim. Tá só no grau aqui, ó. Daqui a pouco nós comemos mais milho. Ele já mostrou aqui no milho, ó. Não tá quentinho? Olha. Tô comendo, gente. A manoeira tá ali, fazendo bagunça. Né, Manu? Cadê o like? Cadê o like? Manu, cadê o like? Cadê o like? E eu tô só aqui no milho gostoso, ó. Meus amores, olha essa gostosura de bolo que eu acabei de tirar do foro. Gente, olha. Olha como tá lindo, gente. Olha. Bem assadinho. A Lucinha gosta assim, ó. Eita, que gostosura, gente. Olha. Olha. Feito e cozinhado na palha, gente, ó. Olha só. Eita, que gostosura. Pensa no bolo. Tá divino. Olha a fofura disso. Olha a fofura. Meus amores. Meus amores, daqui a pouco a gente vai degustar toda essa gostosura aqui, ó. Na palhinha, olha. Eita, nós. E a Lucinha tá toda feliz com esse bolo aqui, ó. Que a festa da Lucinha, né? A festa julina, né? O arraiar, né? Da Lucinha, pra falar a verdade, merece um bolo feito na palha do milho, gente. Eita, nós. Né, Manoel? Tá gostoso? Fala que tá gostoso. Cadê o amor? Tá, Denise. Eita, que coisa gostoso. Eu vou comer tudo. Né, minha pitoca? Cadê a pitoca? Gente, eu já não tava conversa. Mas o meu bolo tá aqui. Lindo, maravilhoso e saboroso. Eita. Olha, meus amores. Tudo no ponto aqui, no grau. Olha o fogo. No meio aqui. Eita, nós. Olha a palmonha. Filma aqui o milho aqui dentro. Eita. Como é que é? O nome é palmonha? Milho e palmonha. Amonho e bilho. Olha, meus amores. Que fogo bom, hein? Esse aqui. Olha, Loura. Esse aqui tá bem pago. Não tá não? Olha. Trabalho danado. Olha lá. Olha que benção. Eu acho que tá até bom de tirar o... É. Acho que tá até bom de tirar o fogo, tá? Eita, nós. Dá pra assar um saco de milho aí, hein? Que benção. O jeito que tá aí, pode colocar feijoada. Aí. É. O que foi? Olha, Loura. Rapaz, o negócio tá bom aí. Olha, meus amores. Eita. A gente tá servendo o milho aqui ainda. O milho tá... Tá no grau. Tá bom. Ixi, tá bom. Já pode tirar a reservada do lado aí, ó. É, a pamanha também. É. Olha aí os cozinheiros aí, ó. Vamos colocar na mesa, né? Olha os cozinheiros aí, ó. Vamos lá. Eita, mãe. Olha lá o Severo, ó. Olha lá. Cuidado de se queimar. E o fogo, meus amores, continua. Que benção divina aí do Senhor, olha. Isso sim, olha. Eita, que trabalho bom que eles fizeram, né? Esse fogo, meu amor. E meu amor tá aqui, gente. Vem aqui, Manu. Vem aqui. Ei, Silvio. Manu. Manu, ela tá se trocando, vem. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Vem, vem, vem. Vem aqui. Ela já vem. Ela já vem. Vem cá. Vem. 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 Cadê os amigos da Manu? Não, não, não. Ei. Errou. Chegou. É nós aqui, gente. Olha o Arraiá da Lucinha. Olha, Manu, olha lá. Eu quero é comida. O prato principal. O Arraiá da Lucinha não mexe, amor? O que temos no Arraiá? O que temos aqui, meus amores? Vocês viram aí, né? O processo, né? Que a Lucinha fez aqui a maçãzinha do amor, né, Aline? Sim. Aí eu fiz aqui, ó, um beijinho. Brigadeiro, né? Isso. De milho, né? Brigadeiro de milho verde. Aqui temos a pomônia que o Severo fez, né? Temos o milho cozido que o Lourinho fez. Temos o bolo aqui que a Lucinha Rocha fez. Olha, gente. Pensa na gostosura que tá isso aqui. Olha a lindeza. Olha, milhinho assado que o Lourinho fez. Aqui a gente tem o Zocanjiquinha, né? Sim. E é isso aí. Aqui temos uma fogueirinha linda, ó. Os milhinhos ali pra decorar. Balão. Olha a decoração que linda. E adivinha ali, tá o Maninho, ó lá. E nós. É, galera. Tamo junto. Manu. É? Manu. Manu é ali. Só de olho do balão. Ó, Manu. Ó, tia. Olha lá o meu amor, gente. Olha lá o que a Lucinha fez com ela. Tá toda linda. Toda linda aí, ó. Dá tchau pra todo mundo, Manu. Tchau. Dá tchau. 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 E o seu bolo de 15? O que que é esses 15 assim? Então, esses 15, gente. Vai lá, fala lá. Esses 15 aí. Eita, Manuela. Calma aí. Gente, meu amorzinho escorregou aqui da cadeira. Deixa eu arrumar ela. Né, Manu? Oi, meu amor. Mamãe. Então, meus amores, pensam na felicidade da Lucinha, né? A gente tá comemorando 15 mil inscritos, né, Luísa? Sim. Graças a Deus. Então, a Lucinha aproveitou aí, ó. E fez esse arraiar da Lucinha, né? Aham. Sim. Com a presença do Lourinho aí, né? Sim. Que ajudou muito aí. Né, Lourinho? Vem pra cá, tio. Vem mais pra cá. Isso aí. E ajuda aqui do Severo também, aqui, ó. A cara dele. Participação especial. Participação especial, gente. Isso aí. Então, a Lucinha tá feliz demais com os 15 mil inscritos, né? Estamos quase chegando aos 16, né, Aline? Isso mesmo. Se Deus quiser, então, gente, esse arraiar aqui, ó, é da Lucinha Rocha, comemorando os 15 mil inscritos. É isso? Isso. E a Lucinha tá feliz demais. Olha só as lindezas aqui, ó, que a Lucinha fez aqui pra vocês. Olha só. Né? E é isso, gente. Aqui agora, ó, o nosso jantar, né, Aline? Isso. Tem várias delícias aqui. A gente vai se acabar de comer agora, né? A Manoel, que ela sempre tá no meu vídeo. Olha, ela tá toda animada aí, ó. Né, Manoel? Olha, tá. Vamos lá. Olha, gente, a Lucinha arrumou ela todinha hoje, hein? É, vamos animar e vamos comer primeiro. Que ela é comemorando com a Lucinha os 15 mil, né? Sim. E é isso aí, meus amores. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês. A Lucinha, ó, os produtos e todas aqui, ó. Olha pra Aline aprontou. Olha o dentinho. Ó, pra dar a Aline, gente. E é isso aí, meus amores. Eu tô feliz demais, tá? Muito obrigada aí pelos 15 mil inscritos. Né? Graças a Deus. Estamos chegando aí aos 16. Já tá dando tchau. E é isso aí, meus amores. Agora a gente vai degustar toda essa gostosura, né, Aline? Sim. Eu vou cortar o bolo pra vocês verem como que ficou delicioso esse bolo. Ah, Manu, o bolinho, Manu, ó. Olha, meus amores, que bolo lindo que ficou. Fiquei aqui na palha do milho. Olha só. Olha só a gostosura. Então, meus amores, faça aí na casa de vocês, tá bom? Siga aí passo a passo do jeito que a Lucinha fez, tá? Que vai dar super certo aí o seu bolo, tá bom? Eu vou cortar assim, ó. Né, Aline? Isso. Porque ele tá bem grosso lá no fundo ali, ó. Tem um vulcão ali. Olha só, gente. A gostosura desse bolo. Aí eu vou pôr o dedinho aqui. Só pra vocês verem, olha só. Bem molhadinho. Olha só a textura desse bolo. Então, faça aí na casa de vocês, tá bom? A família agradece. Todo mundo vai gostar. Aqui temos uma canjiquinha maravilhosa. Vocês podem pôr canela se vocês gostarem. O pessoal que não gosta, eu não coloquei canela. Tá bom? E aqui, ó. Quinze mil lindo aqui, ó. Da Lucinha, gente. A Lucinha tá feliz demais. Muito obrigada aí a vocês. Chegamos a quinze mil, né, Lourinho? É sim. Porque vocês estão aí nos ajudando, compartilhando o vídeo, né? Com certeza. Deixando like, se inscrevendo, comentando. Não é isso? Compartilhando com os amigos. Com os amigos. Isso mesmo, gente. É. E é isso aí. O Lourinho tem ajudado muito a Lucinha, né? Né, Manil? É sim. É. E é isso aí, gente. Isso mesmo. E agora o Severo já tá com aqui, ó. A pomonha. A pomonha. Vou mostrar aqui a pomonha do Severo. A pomonha que ele fez aqui, ó. Severo, pega uma faquinha pra nós cortar aqui. O pessoal vê a textura aqui. Oi, a gente já vai comer, meu pitoco. Vou pegar uma pratinha aqui. Cadê a faquinha? Você vai comer? Eu? Agora aqui, ó. A hora mais esperada do dia. Que eu fico o dia todo esperando nessa hora aqui, ó. Olha que delícia. Eu não sabia que a minha pomonha era tão boa assim. A Manoel já tá destruindo a mesa, gente. Olha, meus amores, a textura desse bolo. Ó. Pensa na gostosura. Faça aí na casa de vocês, que a família agradece. Né, Lourinho? Todo mundo vai se acabar de comer. Você sabe que a Lucinha tá de dieta, né? É. A Lucinha não vai comer um bolinho. O que a Lucinha vai comer daqui vai ser um milhinho só. Ah, eu comei tudo. Come tudo, hoje pode. E é isso, gente. E Lourinho, vai provar. Não provei, Lourinho. A gente vai. Vai encerrar aqui, Lourinho. Né? É. Vamos encerrar aqui, Severo. Vai lá, pai. É, vamos encerrar aqui, Severo. Gente, olha só o que a Manoel fez. Já estragou tudo a nossa decoração. Ó. Manozinha já... O que é que ela lhe? Você já? O que? Já a canjica? Já? Já sim. Então, meus amores. Ô, meus amores. Então, meus amores, a gente vai finalizar aqui, né? Que a Manoel já tá estragando tudo. Oi, oi. Severo e corte. Ó o desespero pra comer. Olha só. O desespero. É. E a mamãe vai dar pra vocês. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, Lourinho? É sim, Lúcia. Né, Severo? Com certeza, ó. E é isso aí, gente. Espero que vocês... É, bola. Depois vai ter a bola. Olha lá a Lini lá. Lini lá. Dá tchau, Manoel. Dá tchau. O like. Tchau. Manda deixar o like. Não, não é, mamãe? O like. O like assim, ó. Deixa o like, hein? Deixa aquele like assim, pessoal. Bem da hora. E então, meus amores, é isso aí, tá? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração linda que a Lucinha fez com muito amor e muito carinho pra vocês. Tá bom? Com maravilha. Né, isso, Lourinho? E muito obrigada mais uma vez pelos 15 mil inscritos, graças a Deus. Que o papai te abençoe a vida de cada um de vocês. E olha o dentinho da Lucinha. Mãe. Mãe, mamãe. E é isso aí, meus amores. Quem não for inscrito, se inscreva. Vai estar escondido. Não. Compartilha o vídeo ainda, Lourinho. Isso. Se inscreve no canal. Eu tava com medo. Quem não for inscrito, né? Se inscreve no canal. Isso. E é isso aí. E agradecer aos inscritos, né? É que pediram um abraço aí nos beijos, nos comentários. Do Lourinho. Oi? Que pediram um beijo seu, né? Aham. Eu te dou. Beijo, abraço para Maria Cecília Perrantes. Oh, cheia das fãs. É. Na praia do Mirantes. Olha. Na praia do Mirantes da Sereia, em Alagoas. Aham. Aquele abraço. Felicidade. Isso aí. Abraço a todos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. É isso aí mesmo, gente. Um beijo aí a todos os meus inscritos também. Que tem um monte pedindo beijo, abraço, meus amores. Muito, ó. Beijão em coração de cada um de vocês, tá bom? E tudo isso aqui é para vocês, meus amores. Olha o dentinho da Lucinha. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.